Linha Tàliban Previously down sorry Tô no respeito a dião Acabou de cavar a porra do meu negócio aqui Acabou Tem que recarregar, Zoo Oooopa! A gente f görün logo aqui na atividade Ah, aqui eu já tô Essa máquina de lavar aqui não tá legal não, hein véi Jogou a porra aqui Ooooooooh! Já chegou logo a cinco na atividade, hein! Ooooooh! Consegui aqui a cadeira do Teleton, show! É a cadeira do Teleton, véi! Mas aqui vai rolar o pulo dos Brad, nego! Eita, me fudi! Porra, acabei a porra do pulo! Eeeeeita! Quando tem um símbolo assim na velinha... É porque o bagulho tá doido... É VOCÊ NÉ SEU FILHÉ DA POOTA! Sérgio, careca, tu tá atirando só onda com a minha cara, seu fiado! Ai, caralho! Socorro, nego! Ooooooh! 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 Eu entro, eu saio! Eu entro, eu saio! Entrei, entrei, entrei! Ooooooh! Já chega aqui! Se esconde aqui, chego, véi! A vida do pau! Oh, vai! Calma, véi! Não fica triste assim, não, cara! Vou até chorar... Ah, meu Deus! É Sebastião! Registrando! Se o Sebastião morreu, nego! Ih, não sabe a pipocinha! Não sabe a pipocinha! Ele sabe! Ele sabe a pipocinha! Corre, nego! Corre que ele sabe a pipocinha! Pega a chave! Pega a chave! Pega a chave! Oh, caralho! O PUNTA! Que pariu! Ooooooh! Já abre aqui, show! A porra da porta! Pronto, fechou! Fechou a porra! Uhul! Mó ligado! Já cheguei logo na atividade! Que eu tô! Opa, aqui o porra do buraco! Caralho, véi! Cacete, cara! Tem que fazer uma obra aqui urgente! Ooooooh! Tem nego, puta aí, batendo a porta porque não ganhou o Playstation 3! Porra, caí aqui, véi! Ainda bem que eu não morri! Ainda bem que eu não morri! Porque eu tinha que colocar a passagem dos Broads aqui! Já vou chegar logo na atividade e mandar o pulo dos Broads! Consegui, porra! Cê não voa! Ih, caralho! Follow the Blood! Follow the Blood! Olha a porra da Santa Ceia aqui já, cara! Ou seja, Sérgio Careca, em vez de pagar a porra da mão de atenção pra consertar a câmera, não! Fica pedindo a Jesus pra consertar a porra da câmera dele, véi! Vou pegar até a porra da pilha aqui! Pediu até pra carregar a câmera, perdeu a pilha! Perdeu! Mas Sérgio Careca não tem vergonha na cara, não! Pedindo um negócio desse pra Jesus, véi! Porra, cara! Pô! Eita! Mataram o fogueteiro aqui, ó! Tava com um radinho pra avisar essas carecas, nego já chegou na atividade e matou o fogueteiro! Olho de vidro! Pô! Tá de sacanagem, ó! As cama! Tudo sem colchão! Porque tocaram fogo nos colchão tudo! Nos colchão tudo podre! E não sei o quê! Caralho! O que a gente tem que fazer aqui? Ô, cocô! Ô, cocô! Nego na atividade ali! Pegaram! Eita! Esse cara é raquite, hein! Eu vou matar esse filé da puta! Eu vou matar esse filé da puta! Vai! RUDO! Já cheguei logo na atividade! Ai, caralho! Porra, não deu certo! Meu plano não deu certo! Meu plano não deu certo! Fudeu! 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 Ô, caramba! Eeeeeeeetaaaa! Cacete! Mandei um olhar nele, nego! Agora corre! Agora corre que deu merda! Corre! Corre! Ai, caralho! Ele tá vindo, nego! Ele tá vindo! Daquele pulo do velho! Pulo do velho! Cacete! Consegui, nego! Cadê ele, pô? Ah, que atividade, velho! Tem que tomar cuidado comigo, filha da puta aí! É aquele cara que tá... Irmão daquele maluco que tava com cana atrás de mim! Aquele cegueta! Cegueta, velho! Porra, era pra mim ter chegado no jogo no Dragon, velho! Pô, tentei me aplicar meus golpes de arte marcial que eu aprendi no curso do SBC! Não consegui aplicar! Porra, louco! Sacanagem, velho! Eu tô precisando do treinamento urgente! Eu fico cobrando treinamento lá na firma! Pô, a gente precisa de um treinamento com bop! E não sei o que! Ih, caralho! Pão duro! Ai, caralho! Puta que pariu! Tá tudo é pôr! Ô, cocô! É o pituca, nego! É o pituca de cigarro! É aquela fumaça fedida! Aquilo ali é nego peidando! Tenho quase certeza que é o peito concentrado do Michael! Que tá aqui e fica esse negocinho! Caralho, velho! Tudo podre! Porra! Isso é cupim! Ah, meu Deus! Sérgio Careca! Sérgio Careca! Eu vou chamar a Vigilância Sanitária pra me ajudar aqui também! Porque tu tá... Meu irmão, tu tá inadequado! Com o estabelecimento! Cara, eu tenho que mutar teu CNPJ urgente! Cê tá ligado? Eu tenho que fazer umas coisas, cara! Ó! Se fosse o deficiente que tava aqui, tinha caído aqui, tinha quebrado a porra do coco todo! Tava todo teletonizado da rede ao pescoço e ao dedinho mendinho do pé! Por causa de inconsequência de porra de Sérgio Careca! Com certeza quem já caiu, já se fudeu todo, ó! Cheio de sangue aqui, ó o melado! O melado escorreu! Entendeu? Por causa que o Sérgio Careca é completamente indelicuente! Ele não sabe! Ele é... Ele é um... Completão brasileira! Isso sim! Porra! Deixa a porra aqui! Deixa eu catar essa merda aqui! Olha! Tô confiscando a porra toda! Qualquer tipo de passe, qualquer tipo de documento, dossiê, a porra de toda! Estou confiscando o Sérgio Careca! Por quê? Ai, caralho, o Bituca! Bituca de cigarro passou ali, nego! Tem que tomar cuidado com o Bituca! Ai, cacete, cara! Por que é que eu tenho que ir, nego? Tá fechado, tá fechado! Tá fechado! Tem que ir lá pro Bituca mesmo! Eu tenho que seguir o Bituca! Será que é aqui, véi? Porque o Bituca foi pra lá! Oh, merda! Que diabos tá acontecendo! A gente tem que chegar na atividade, véi! É na atividade que a gente faz pão com ovo! É na atividade que a gente passa é mal! Oh! Pituca de cigarro! Tem alguém fazendo uma meinha por aí! Vou até recarregar aqui! Pô, meu, 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 meu sony bio! Pô, testando, testando, dois, três, testando, zoom! Testando para verificar que eu vou pegar o kit pra quê que eu tenho com a certeza! Oh! Coco! Eita! Os irmãos Togundari, senhoras, queridos! Eu não quis trabalhar bem aí de vocês, não! Eu sei que vocês estavam na atividade aí! Ai, caralho! Eita, cara! Olha aquela lata de Coca-Cola ali! Eita! Olha a lata de Coca-Cola! Irmão Coca-Cola e Irmão Pepsi! Oh, irmão Togundari, fica assim não, véi! Olha esse facão aí! Vai fazer circuncisão, nego! Irmão Togundari, tá muito cheio de negocinho, véi! Caralho, Irmão Togundari tá querendo me estupar, nego! Com certeza ele tá na atividade, querendo algum romance comigo, Irmão Togundari! Para com isso, nego! Irmão Togundari! Irmão Togundari é completamente saliente! Oh, Coco! Agora fodeu! Agora fodeu! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus, cheio de colchão aqui! Agora... Ai, 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 ai! Oh, caramba! Eita! Ainda bem que... Eita! Eles não me viram! Passei... Passei de Irmão Togundari, nego! Agora corre! Corre! Que eles vão fazer meinha ali! Tá cheio de colchão ali do sono leve! Eles já chegaram logo na atividade! Que aquele ali é um roubando a Coca do outro! Oh, caramba! Por que os irmãos Togundari saíram, velho? Foi da onde, nego? Oh, tô completamente perdido! Estou completamente perdido! Claro que foi daqui que os irmãos Togundari saíram, porra! Ai! Oh! O maluco tava de meinha aqui na atividade! Ei, porra! Eu já cheguei logo na endocrine! Já, já, já! Vou mandar! Vou mandar! Vou botar lá no WhatsApp! O vídeo do irmão Toguru! Paralho, velho! Que porra que tá acontecendo! Quem é que dormia nesse quarto aqui fedido! Cheio de cupinses! Cheio de cupins! Olha só, mané! Mas, meu Deus do céu caiu! Foi o andar inteiro! Mata tudo podre! Cacete, cara! Cara, se as carecas junto com os irmãos Toguru quebraram o andar inteiro numa quebradeira! Ah, mas que inatividade! Eu não pulo dos bros! Vai, eu pulo dos bros, nego! Uh! Consegui! Ai, caralho! Ai, ai, ai! Vai, vai! Vai, minha câmera! Minha câmera! Minha câmera! Puta que pariu! Quebrou a porra da câmera! Filha da puta! Ai, 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 ai! Sobe, sobe, sobe! Não vai descer não! Não vai descer não! Uh! Uh! Consegui, nego! Uh! Ah, meu Deus do céu, cara! Como é que eu vou continuar sem a minha câmera? Não tem como! Uh! Não dá! Mudou a porra da língua de novo! Com certeza é porque tá tudo escuro! Eu não consigo andar! Oh! Teletonizado! E sem a minha câmera da Sony VAIO? Não tem como! Vou lá pegar essa porra? Vou lá! Eu vou lá! Caiu aqui na porra do buraco aqui! Olha lá, véi! Olha o buraquinho aqui, ó! Olha lá perto do computador! Olha lá minha câmera ali! Minha câmera! Ah, não! Tem que ir lá! Tem que ir lá! Porra, mas quem era aquele filho da puta que tava aqui, véi? Oh, cheio dos colchão aqui! Acho que aqui é a parte do orfanato que o, 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 os e as carecas tá falando o negócio de dizer só em... Oh, porra! Oh, cacete! Uh, nego! Uh! Uh! Tem alguém correndo horror isso aqui! Com certeza o Bituca! A Bituca, né? O Bituca tá cheio de negocinho! O Bituca, ele não corre, ele flutua! Ele é que nem... Ele é que nem as gazelas, meu irmão! Ele é que nem uma butterfly! O Bituca é que nem uma butterfly! Ê! Vou tomar um banhinho, show! Marguerito! Uh! Oh! Como é que faz pra desligar? Não faz pra desligar! Porque o Sérgio Careca tá com a porra do gato de água aqui! Ele tá com furto de água aqui, cara! Olha só! As torneiras tudo ligado! Mas isso é um filho da puta mesmo! Eu vou desligar essa porra aí também não! Eu quero aqui se foda! Se quiser os caras da cidade vêm aí e botam o Sérgio Careca! Ah, não fode! Só eu tenho que cuidar dessa porra aqui! Já tô aqui como? Querendo cobrar as coisas que o Sérgio Careca comprou e não pagou! Oh, meu irmão! Chega aí, negão! Chega aí, véi! Quem é aquele maluco? A gente tem que ficar na atividade, véi! Caralho, cara! Porra, esse cara tá muito estranho isso daqui, véi! Tá muito estranho! Ai, caralho, porra! Filha da puta! Eu vou te comer na porra até agora! Agora eu vou usar todo o meu Feng Shui aí pra te encher de porrada! Ah, meu irmão! Se eu pego um porra desse, eu furo o olho dele num bico só! Porra! Isso se faz com o selo, mano, cara! Isso lá se faz com o selo, mano! O meu irmão desse daí tu vai cair, véi! Ah, esse cara aqui fica só no negócio de baforado, fazer negócio de Titanic aí no... Baforado de Titanic no vida aí do negócio! Oh, nego! Tu me assusta assim, rapá! Ah, é tu, Perebinha! E aí, como é que tu tá? Vou te botar aqui pra vigiar o quê, nego? Oh, claro! Quem é aqui? As garrafas de... Oh, as garrafas brilhosas! Perebinha, já voltei! Vou ali só pegar minha câmera e vou voltar pra fazer um documentário estudantinho contigo! Pô, tem que fazer um documentário, tem que dar uma moral aí pro... Perebinha! Perebinha tá só... O negócio esquenta, miolo! Caralho, meu irmão! Onde é que eu tô, nego? Eu preciso da minha câmera! Ah, caralho! É ali, véi! Minha câmera tá ali! Eu acho que tá ali! Porra! Minha câmera tá aqui, nego! Oh, cacete! Tá rolando, nego! Caralho! Vou pegar logo minha câmera e meter o pé daqui! Oh, claro! Oh, minha câmera tá mais... Ah, meu... Ah, meu deus! Ah, meu deus! Ah, meu deus! Ah, meu deus! Minha câmera tá quebrada! Esses malutões aqui, tudo com pedaço de palco! Ah, cara! Chegou, nego! Chegou! Ah, meu deus! São três! Ah, e a porra da minha câmera tá quebrada, fé! Minha câmera tá quebrada! Puta que pariu! Eu vou gastar uma gun! Porra, fé! O display dessa câmera é caro pra caralho! Porque ele é touch screen! Ele é touch no touch! Ai, filha da puta! Tem uma porrada no meu cu! Ah, não sabe pular o negocinho! Entra! Ele sabe, fudeu! Ele sabe! Corre, nego! Corre! Corre, nego! Corre! Fecha a portinha! Show! Fecha a portinha! Show! Oh, cocô! Oh, meu deus do céu! Fecha os dois, véi! Fecha os dois, porra! Claro! Perebinha, é o seguinte! Calma aí, nego! Perebinha, é o seguinte! É... Tá, tá! O que que tu quer? Fala pra mim o que que tu quer, nego! Fala logo, porra! Que os caras tão vindo aí, perebinha! Tá tomando o cu, perebinha! Fez um documentário namorar contigo, tu fica... Tu não farei nada! Tu tá querendo me prejudicar, perebinha! Ah, meu deus! Tô desesperado! Puta que tem que ir! Puta que tem que ir! Ah, nego! Tá aqui! Tá cheirando atrás de mim! Oh, meu deus! Porra! Oh, meu deus! Socorro! Ah! Uh! Consegui! Fala, negada, que não tem força pra subir aqui! Tudo raquítico! Tudo não tem força pra subir aqui, pra querer discutir comigo! Ah, caralho, véi! Subi no lugar errado! Porra! Esses caras, tudo falso! Olha só a puta! Mas, mas, eu já discutei esse negócio da água aí! Não quero falar mais nada, não! Não quero não, porque isso é uma puta da maldade, véi! Pô! A água, a gente tem que salvar o planeta Terra! Esses caras, tudo... Tô com uma revolta! Tô revoltado! Não era assim não, cara! Eu tô muito estressado! Esses caras que tão me estressando muito! Fode! Pô, a pilha aqui! Achei a pilha! Pronto! Felicidade no meu corpo! Voltou! Estou feliz! Agora estou calmo! Estou viril! É só... Meu irmão encontrar uma pilha pra mim é que nem for malvaziado! Já fico todo felizinho! Já fico todo como sem! Eu já fico sem! É na ladeira no miolo! Eu já chego torto! Uê! Vamos cantando feliz! Atrás do Sérgio Careca! Pra lhe pagar o que deve! Deve! Uh! Deve! Deve! Tem que ser na cantoria! Cantar nem andar no show! Porque é assim que se ama! Esse Brasil! Ô! Capeia! Porra do pulo! Pô, vê! Meu samba rock tava tão show! Tava mandando bem no samba rock! Tava mandando bem no samba rock! Era pra ver ser o compositor! Só que eu preferia estudar, né? Fazer um negócio de ser de SPC! Fazer um... Tá que pariu! Cai de novo, cara! Mato caindo toda hora, nego! Sai! Sai! Mas essa podridão aqui, cara! Tem que ter fungo! Um novo fungo! Besouros! Aqueles besouros rolam bosta! Deve ter aqui, com certeza! Rolando várias bosta aí! Que isso aqui tá um lixão! Isso aqui tá um terreno baldinho, véi! Tá tudo podre! Isso aqui era pra ser uma casa! Bonita! Saudável! Sabe como é que é? Que é porra! E fica essa coisa podre aí! Tem que pular ali no... Não cantinho, nego! Não cantinho! Vai! Nego! Isso! Nunca tinha! Isso! Nunca tinha! Padrão! Padrão, porra! Agora eu tô com minha câmera! Consegui enxergar no escuro! Aqui não tem nada! E aqui tem a porra de um buraco gigante! Porra! Mas tá tudo sabotejo aqui, cara! Eu já tô chegando junto! Eu já tô chegando viril! Ó lá! Ó lá! No começo do jogo eu falei! Ó lá! Mandiga lá! Vê se Deus consertou! Jesus não consertou! Meu irmão! Pode, meu irmão! Pode rezar! É muito! Reza! Tudo podre! Calma! Que daqui eu já vou marcar o pulo dos broads! O dos broads! Uh! Cheguei bonito! Ó, nego! Tu vai me bater ou tu é passivo ou ativo? É passivo ou ativo? É passivo ou ativo? De... Agarecha! Ô seu filho da puta! Tu me trancou a seguir seu corno! Filha da puta! Caralho! Com certeza! É... É... O mandante do Sérgio Careca! É lógico! O cara me trancou aqui! Sem necessidade! Aquele filho da puta! Porra cara! Eu tenho necessidade de já ficar aqui! Eu vou meter o pé! Contrar a saída aqui não vai ter táxi, vai ser nada! Eu vou sair errando... Eu vou pegar a veadura então eu vou sair correndo nela! Ah não fode! Eu não quero mais nada aqui não! Esse lugar só chove! Opa! Fala aí negado! Gostaram do vídeo? Se gostaram é só deixar aquele like por favor! E aquele favorito que eu já agradeço o show hein! Aí do lado tem os dois últimos vídeos! Quer dizer... O... O Invertigate do Outlast e o... O Lucius entendeu? A outra série do canal! Show! Do Fala de protagonista! Se você quiser ser o Borrachudo é só se inscrever no canal! Seja o Borrachudo! Clique aí embaixo! No outro ladinho! Show! Tem! As redes sociais! Nego! Se você não conhece a rataria é só se inscrever no canal! Clique! Clique! Nego! Agora é a hora! Se você quer mais Outlast! É só pedir mais Outlast! Valeu!